Olha, tomou posse a nova diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares. O novo presidente da instituição falou com a nossa equipe sobre os desafios da gestão. Ronesson Peiro e o Elton Cunha trazem os detalhes pra gente. Por favor, Ronesson. Olá, Nico. Eu converso agora com o novo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares, Ediberto Rezende. Vamos falar agora com ele sobre a visão de futuro da nova gestão. Ediberto, muito obrigado por conversar conosco. A minha primeira pergunta é, qual o compromisso do Sindicato com o setor rural agora na sua nova gestão? Bom, o compromisso nosso é seguir fazendo o trabalho de excelência que o nosso presidente Afonso Bretas tem feito à frente do Sindicato, representando os produtores rurais da nossa região através da promoção de políticas públicas que favoreçam o crescimento e o desenvolvimento de todos. A modernização e a atuação do Sindicato agora para enfrentar os desafios futuros é primordial. Vamos pegar pela questão da nova gestão. Qual a visão da nova direção do Sindicato? A nova diretoria do Sindicato é uma diretoria que traz novos nomes, traz uma renovação aliada aos nomes de componentes que já pertencem à diretoria atual, dando para nós um suporte, uma base para que a gente consiga manter o que já vem sendo bem feito e trazer ferramentas de inovação para o nosso produtor. Vamos falar então sobre, ainda pegando no gancho da nova gestão, como está a composição da nova mesa? A nova mesa é composta por produtores rurais, trouxemos pessoas jovens para participar com a gente, capazes de elaborar projetos e criar políticas que a gente consiga favorecer o nosso produtor para o desenvolvimento dele. O que o Sindicato já vem fazendo e o que na nova gestão vai continuar a ser feito? Tem alguma novidade? O nosso Sindicato hoje, ele promove vários cursos através da FAENG, do SENAR, curso de capacitação, a gente tem programas de assistência técnica gerencial e vamos buscar cada dia mais trazer novas ferramentas para que o nosso produtor consiga se desenvolver com sustentabilidade e permaneça no campo. E agora, o que os produtores rurais podem esperar da nova gestão? Podem esperar uma gestão, como disse, que buscará a todo tempo inovar e compromisso com as causas do nosso produtor e com toda a nossa sociedade. Edberto, obrigado por conversar conosco com imagens de Wellington Cunha, Ronerson Pinheiro para o Balanço Geral. Uma boa gestão, né? Ao presidente, a toda a equipe que teve mais cedo visitando a gente aqui, né? Que Deus possa abençoá-los nessa gestão aí.